signo de peixes, meus amores sejam muito bem-vindos ao canal Ana Luna Astral, muito prazer aos novos aqui do canal, eu me chamo Ana Paula e teremos agora uma leitura de tarô, coletiva, intuitiva e atemporal para quem tem sol, lua, ascendente ou vênus no signo de peixes, abrindo nosso portal de luz e consciência, peixes, em nome dos nossos guias, mestres, mentores, anjos, sanadores, seres de luz, em nome do pai, da mãe, da ponte divina, agradecemos aos guias espirituais aqui presentes por falarem com o clã de peixes. Peixes, você que precisa de orações, você pode usar o espaço dos comentários para fazer o teu pedido de oração, no final de cada dia eu tenho um incenso, uma vela e uma oração para acolher vocês com todo carinho do mundo, tá? Seja lá qual for o teu problema, você não está sozinho, você pode contar com as minhas orações. Eu visualizo um por um de todos os comentários aqui do canal, principalmente quando existe um pedido de oração, esse pedido é divinamente encaminhado para os nossos guias espirituais, tá bom? Pode contar comigo. Vamos lá? O que temos para peixes com gratidão e luz, mentores? Ah, foi-se, peixes. Eu vejo assim, amores, momento de colheita. Momento de colheita, peixes. Se isso te preocupa ou se isso te agrada, depende da tua realidade, depende daquilo que você plantou. Ah, foi-se, corta o trigo aqui na colheita. Então, aqui os mentores estão falando o seguinte, alguns não têm o que temer da colheita porque sabem, são conscientes daquilo que plantaram. Outros já não têm a mesma sorte. E para aqueles que não têm a mesma sorte, que você não sabe o que você plantou e agora chegou a hora da colheita, está na hora de passar a foice. Está na hora de passar a foice. Tirar toda a praga, remover toda a praga, passar a foice e plantar uma semente nova, uma semente que seja produtiva, frutífera, comestível, não algo intragável. Você ainda tem chance de voltar atrás. Você que pode aí passar a tua foice e fazer um novo plantio. Você tem uma chance de voltar atrás. Agora, alguns de vocês aqui estão na Seara Abundante. Numerologia 10 com o príncipe de ouros. O príncipe de ouros, amores. Ele é o príncipe mais próspero do tarô. Ele é um príncipe, amores, que ele não foi criado no reino de ouro com o pai dele, nas pompas palaciais e nem nada disso. Príncipe de ouros, ele começa desde muito pequeno a expedição em busca de ouro. O pai dele manda ele para a expedição. Ele é criado, ele é cria da expedição. Então ele vai, uma expedição após a outra lá para explorar ouro, que é a ordem do pai dele. O pai dele quer ouro, o rei de ouros. Quando ele cresce, quando ele se desenvolve, quando ele começa a criar autonomia e o pai dele presenteia ele com uma caravana, o pai dele vai lá e dá de presente para ele vários homens, ferramentas, máquinas, animais, tudo que ele vai precisar de recursos, todo o recurso, capital, para ele poder se tornar independente. Às vezes as palavras me fogem, tá, amores? Eu falo em outro idioma, às vezes, muitas horas, a maior parte do dia, muitas vezes. e aí quando eu venho para o português, eu já ia falar independizar, independizar espanhol. Não tem independizar no português. E aí quando ele se torna independente, ele começa a levar as expedições dele, ele vai para explorar ouro, mas se ele não encontra ouro, ele explora pedras, ele explora água, madeira, ele explora qualquer outro recurso ali do local. Príncipe de Ouros. E eu vejo aqui, Peixes, você é muito bem engajado no aproveitamento de recursos. Você aqui é aproveitando muito bem os recursos disponíveis. Olha, tem uma vaga X em tal lugar. O lugar parece que não é muito legal, as pessoas que estão ali parece que não é muito legal, mas é uma oportunidade de ouro. Eu vejo ouro ali. O príncipe de Ouros, ele é aquele que vê ouro aonde ninguém mais vê. Olha, tem uma pessoa ali, essa pessoa, ela tem uma aparência um pouco rudimentar, um jeito um pouco rudimentar, mas quando você toca na alma daquela pessoa, você sente a essência, aquela pessoa vale ouro. Olha, eu vejo ali um emprego que parece que é tão sofrido, é tão dolorido quando você vai ver vale ouro. Parceiro, não fui com a cara daquela pessoa, não gostei, não gostei, tô de ranço com aquela pessoa, tô de ranço. A espiritualidade vai lá e dá uma volta, você percebe o valor daquela pessoa, aquela pessoa vale ouro. Porque às vezes, meus amores, a gente se deixa enganar pelos olhos carnais, isso é tão natural, é tão inerente do ser humano, é o mundo de aparências, é o mundo da matéria, é o mundo das máscaras. Dificilmente alguém é verdadeiro, sem máscara, limpo, transparente, translúcido, fala direto, mete na cara, vai direto, faz, acontece. Difícil. Você não tem obrigação de acertar, eu não tenho obrigação de acertar. e tá tudo bem. Muito que bem, peixes, na energia do Ais de Espadas, eu tenho a chegada de uma mulher, abertura de caminhos aqui, uma pessoa trazendo algo, oferecendo algo aqui importante pra vocês, ela traz uma rosa na mão e existe uma expectativa importante dessa pessoa em relação a uma resposta sua. A energia do Ais de Espadas depois da Foice, eu vejo os mentores fazendo uma limpeza espiritual na sua vida antes da nova fase no novo ano. Alguns de vocês aí, nesse novo caminho que se abre, vocês estarão fazendo algo no campo do conhecimento, especialização, estudos, algo aqui que vocês ampliam no campo do conhecimento, tá? Ampliando aí algo no campo do conhecimento. cursos, pós-graduação, mestrado, doutorado, estudando pra concurso público, tudo aquilo que envolve estudo tá muito forte aqui pra vocês, a questão de estudo, tá? O olhar de vocês tá sendo direcionado pra algo que falta isso daqui pra vocês dominarem. e aí agora vocês buscam esse conhecimento, essa chavezinha, esse conhecimento aí pra vocês dominarem algo importante aí. Eu falei, eu falei campo do conhecimento, a expansão no campo do conhecimento, novamente o livro e a biblioteca. Os mentores reforçam sobre a expansão no campo do conhecimento, mas também vejo que será revelado um segredo pra vocês, esse segredo vale dez de ouros. Dez de ouros é alegria com dinheiro, alegria com... Aqui, alguns de vocês irão descobrir que tem direito a receber algo, pode ser previdenciário, pode ser uma indenização, pode ser um direito trabalhista, um direito teu que você não recebeu, qualquer tipo de direito teu que você não tenha recebido e você descobrindo aqui que você tem direito a algo que você não recorreu e você vai recorrer, aliás, você recorrerá a esse recurso e esse recurso é valioso, valioso, dez de ouros, tem muito valor esse recurso, parece que não. A forma como a notícia vai chegar pra você é tipo assim, fulana teve tal recurso, descobriu tal recurso, aí você vai falar, ué, mas se a fulana tem direito, eu também tenho, eu tô na mesma situação, eu acho que ela ali, eu vou procurar saber. E aí você tá achando que é pouquinho, que é uma coisa mínima, que, ah, talvez até deixe de lado, que bom que ela conseguiu, mas, ah, vou deixar de lado, mas os motores falam, não faça isso, não faça isso, porque é esse parâmetro de comparação, a vida da outra pessoa é a vida da outra pessoa, a sua vida é outra coisa, é outra história. Talvez nem o signo seja igual. Então, aqui os mentores falam, peixes, vai atrás disso, chega até você um recurso, um segredo, uma chave, cofre, chega até você uma informação, abre, os mentores falam, abre, abre esse cofre, coloca a chave nesse cofre e abre, vai atrás, porque o que chega pra você é de valor mesmo, a joia aqui, a aliança. Ó, valiosíssimo, valiosíssimo, se não quiser, dá pra mim, vai atrás e me dá, que eu quero, recebo, gratidão, universo, porque é muito valioso, é muito valioso, o que tem pra chegar aí até vocês, é muito valioso, universo abre a sua consciência pra um recurso qual você tem direito, é seu, já te pertence, teus olhos carnais ainda não visualizaram, porém irão visualizar. Essa informação chega até você, não interessa como, você pode estar pegando um trem, um ônibus, você pode estar num ponto de ônibus, você pode estar na recepção de um prédio, aguardando pra falar com um médico na recepção, e uma pessoa senta do teu lado e fala no telefone com outra e você pega. Não tente descobrir os caminhos pelo qual, ou os caminhos pelos quais o universo vai chegar com essa informação pra você, mas vai chegar. É sua? Essa informação é sua? Esse valor é teu? Esse dinheiro é teu? É algo valioso, precioso chegando até vocês? principalmente mulheres, principalmente, os homens não estão descartados de nenhuma possibilidade, são piscianos, não estão descartados, mas as mulheres de peixes, elas precisam aqui, tá totalmente, está de alerta aqui agora, nos próximos dias, porque alguém vai assoprar e você vai captar, pegar aqui, tá? Porque é assim, o universo está de bandeja dando aqui, está na mão aqui, e você não está enxergando aqui, porque tem aí questões, rotina, o dia a dia, o estresse, o cansaço, a necessidade de fazer coisas e mais coisas, de pensar em tudo, de ser provedor, de ser provedora, então, claro que isso toma muito a nossa atenção, e aí a gente deixa de dar ouvidos as palavras espirituais, mas o universo não desistiu de entregar isso para você, isso chega, tá? Criador está falando através do tarô que essa energia chega até vocês, é de vocês, o que é do homem o bicho não come não, amores, é isso aí, vamos lá. A lupa, olha, amores, confirmando, a procura. Para muitos de vocês aí, vocês encontrando solução até de muitos problemas, tá? Algo que vocês buscavam aí a solução de um problema e vocês acabam encontrando a solução de um problema através desse presente que vocês têm. Na verdade, nem é um presente, é um direito de vocês, tá? É um direito. É algo que vocês já têm posse, vocês já têm direito e não tocaram. a carta da árvore está falando aqui sobre família. Alguns de vocês passarão aí por importantes transformações no campo familiar, pode ser diretamente com vocês ou podem ser com terceiros da família de vocês. Amores, eu vejo aqui a necessidade de aceitação da decisão do outro. claro que não é para todos, mas alguns aqui é 4x4 eu tenho uma força de resistência. Ó, 4x4 força de resistência. Resistência é apego e o universo tira de você tudo aquilo que você se apega. Não presta. Então, aqui, seja lá qual for o teu apego no campo familiar. Tá? Eu não estou falando amor de filho para mãe, mãe para filho e filho para pai. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de aqui alguns de vocês estarem presos a padrões morais, culturais, familiares e esses padrões estarem prendendo vocês sendo uma força de resistência impedindo ou a sua felicidade ou a felicidade de pessoas próximas a você. E os mentores, eles mostram aqui o final de um tempo qual você não tem mais controle sobre esse tempo. Pretensão a nossa, né, amores? Pretensão a nossa humana achar que a gente pode com o tempo. o Deus mais impetuoso de todos é o tempo, amores. O tempo chegou uma vez até para Deus. E aí Deus disse faça-se a luz no tempo, no tempo e na hora, na hora do tempo. Então o que eu quero dizer para vocês é que nada, 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 nem, nem nada escapa do tempo. Até o Criador precisa do tempo para que as coisas materializem. O verbo que era Deus e que estava com Deus, né, amores? O verbo era o tempo e Deus era a sombra. E aí na hora certa, no tempo certo, ele disse faça-se a luz. Sabe, amores, às vezes a gente deve aceitar a sombra, amar a sombra, abraçar a sombra, as nossas sombras e as sombras de outras pessoas também. É tão importante isso, peixes. É tão importante isso. Tudo é gerado na sombra. Um embrião é gerado na sombra de um útero, uma semente é gerada, é germinada na sombra da terra. Todo ser vivo, todo ser vivo do Criador foi gerado na sombra, até o próprio Criador. Então, a sombra está com nós e faz parte de nós. E os mentores falam, é o momento da gente abraçar a sombra. a sua sombra, a sombra da pessoa. Ah, eu não gosto da pessoa, eu não vou com a cara daquela pessoa já fazem décadas que eu não suporto essa pessoa. Porque nessa pessoa existe um espelho que você vê algo em você que você não gosta e essa pessoa reflete isso para você. O problema está dentro de você, não está dentro da pessoa. A sombra é tua, peixe. Tua. pessoa não tem culpa de ser como ela é. Se você não gosta, se isso te incomoda, é porque tem algo aqui dentro de você que é idêntico àquela pessoa e você não aceita. E você não aceita. Aí, alguns casos, aliás, na maioria das vezes, aquela pessoa tem coragem de colocar aquela sombra dela para fora, mas você não tem coragem de colocar a sua para fora. E é isso que te sufoca quando você vê aquela pessoa. vice-versa. Pode estar em formato espelho também, em relação a outra pessoa, em relação a você. Pode sim estar no formato espelho. Uma pessoa que não te suporta sem que você tenha feito absolutamente nada. Isso é porque aquela pessoa vê em você um espelho dela e ela não se aceita como é. E você se ama como é. Você se cuida como é. Você se trata como é. e é isso que dói naquela pessoa. Como pode ela admitir essa sombra? Trazer à frente essa sombra? Enfrentar a sociedade com essa sombra? Como que pode essa pessoa fazer isso? É para refletir, tá, peixes? Meus amores, se a espiritualidade falou com você através desse vídeo e você quer uma clarificação pessoal, eu convido vocês para as consultas particulares e se você gostou da minha forma de ler o tarot eu convido vocês para o curso de tarot tocando no título desse vídeo abrirá para vocês a descrição e na descrição está tudo perfeitamente organizado. Os contatos, o link, os links e os valores também, tanto do curso quanto das consultas particulares. Tocando também no título desse vídeo na descrição você tem as minhas redes sociais, uma forma de falar diretamente comigo. Eu só respondo pelas redes redes sociais, amores, no WhatsApp eu tenho rede de apoio para podermos informar e agendarmos os cursos e as consultas o quanto antes para vocês. Combinado? Agradecendo aos nossos mentores espirituais aqui presentes, mestres, guias, anjos, sanadores, seres de luz, em nome do pai, da mãe, da fonte divina. Beijo grande no coração de vocês, peixes, namastê, e a gente se vê na nossa próxima previsão.